Porquê é que decidiram ser médicos? Esse grande inimigo que é a morte. Há dias em que parece invencível. Mas não é. Porque eles existem. Todos os livros que leram, o estudo, a prática, a queoria, tudo serviu para eles a olharem de frente e dizerem... A partir de 1 de junho, de segunda à sexta, às 6h25 da tarde. Doc e The Good Doctor, no AXM. AXM.